Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta ao meu canal sobre um chef gringo vivendo aqui no Brasil Desenvolvendo seu português e aprendendo sobre as culturas e as coisas aqui no Brasil Então, gente, hoje é um dia especial Porque eu escutei uma briga, eu não sei por que tem essa briga Então, eu pensei que seria uma boa ideia para um gringo que morei fora do país Para julgar, para evaluar Obje... 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 Deixa eu ver Objetivamente evaluar essas coisas Talvez você está pensando Por que esse gringo está tentando falar português? Boa pergunta Eu estou morando aqui no Nordeste do Brasil Então, eu percebi que se eu não falasse português aqui no Brasil Eu morreria Se você mora em Brasil, você tem que falar em português, né? Eu acho que isso faz sentido, né? Então, estou tentando melhorar meu português Esforçando meu português falando com vocês E descobrindo as novas coisas aqui no Brasil Para mim Para você, talvez isso seja normal ou regular Mas para mim, quase todas as coisas que eu achei É quase novo Então, eu escutei que tem um brigão Uma guerra entre os dois lados Timmy Toji Contra Timmy Nescau Qual é melhor entre esses dois de sabores? Eu escutei que tem um time de Toji e um time de Nescau Mas eu não sei qual é a diferença Algumas pessoas dizem que esse tem mais sabor Ou esse é mais... Como se chama? Mais chocolate? Chocolateado? Chocolate? Chocolate? Mais sabor de chocolate e não sei Então, deixa eu ver algumas diferenças entre as informações Os dois, você precisa de duas colheres de pó E você mistura com um copo de leite As calórias quase são iguais E açúcar... Toji tem um pouco mais de açúcar Então, eu pensaria que Toji seria o sabor melhor Porque tem mais açúcar, não sei Mas, deixa eu ver Vamos abrir e olhar a cor Olha a tampa Você pode ver? Parece pó de chocolate Nescau Tem um... Uma... Lacre diferente Lacre Uma... Dessa... Esse... Pão Então, os dois parecem similares O preço era quase similar também Então, não sei exatamente qual é a diferença Então, vamos provar Eu vou usar... Eu vou usar... Dois colheres cada... E... Um copo... Com leite Ok? Duas colheres de Toji E... Eu vou usar o colher diferente pra... Pegar a Nescau Para não misturar... Contaminar... Os... Sabores... Sabores... Pronto! Então... Vou colocar esse Toji primeiro E o Nescau E mistura Ok... E Nescau Ok... E Nescau Pronto! Então... Eu acho que... Eu acho que... O Toji O cor de Toji É parecido... Mas... A cor do Toji Parece mais... Alguma coisa que eu lembrei Quando eu tomei chocolate milk Ou leite e chocolate Então... Ok... Primeiramente... Vou provar o Toji Esse é do Toji Vamos provar! Uh... Doce! Ok... Parece... Leite achocolatado Vamos provar... Nescau Saúde! Hum... Deixa eu ver... Pronto! Para evaluar... Doce! Toji... Na verdade... É mais doce! Isso é... Alguma coisa... Você pode... Para... Perceber... Hum... Diretamente! Quando você... Toma! Então... Toji é mais doce! Pra mim... Qual é melhor? Entre... Toji e Nescau? Para mim... Era de Nescau! Team Nescau! Team Nescau! Team Nescau! Team Nescau! Team Nescau! Mas... Por quê? Vou dizer... Primeiramente... Nescau é... Menos doce! Tem um equilibrio entre... O sabor de chocolate e açúcar! Eu já sei... Por... O... Team... Team... Team Toji... Você pode dizer... Então... Só colocar... Menos de Toji... Mas... Isso é... Evaluação entre... Os... O... Ingrediente... Exatamente... De... Duas colheres! Ok? Então... Não briga comigo! Segundo ponto... Quando eu... Estava... Misturando... Eu... Percebi... Nescau era mais... Fácil... Pra... Dissolver... 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 Pra misturar direito... O Toji... Era mais... Difícil... Pra... Misturar completamente... E... Nescau era mais... Fácil... Pra fazer isso... E... Ponto terceiro... O sabor... De Nescau... É mais suave... Não sei... Como explicar... Nescau tem mais... O sabor... Natural... Menos... Sabores... Artificial... Eu acho que Toji... Tem... Mais sabor... Dessa... É bom! Não é ruim... Ok? Então... Calma... 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 Tim Toji... Você... Você tem razão... Ok? Porque é bom! Eu acho que tem mais sabor... De... Sabores... Mas tem pessoas... Que gostam desse sabor... Desculpa... Tim Toji... Porque... Nescau ganhou... Tim Nescau... Tim Nescau... Tim Nescau... Ok... Então... Eu tenho um problema... Preciso... Sua ajuda... Eu vou tomar... O... Nescau... Com... Leite... Pra fazer... Leite... Achocolatada... Mas... Eu tenho um... Um Toji cheio... Eu não quero desperdiçar esse... Então... Se você sabe... As receitas que eu posso fazer com o Toji... Bolos... Essas coisas... Deixem um comentário em baixo... Seria muito ajuda... Mas... Gente... Me diga... Por que vocês brigam sobre isso? Eu não sei... Qual... Qual é... Essa briga sobre... Porque... Eu entendi... Eu acho que... Eu acho que... Essa briga é... Similar pra pessoas... Nos Estados Unidos... Nós brigamos sobre... McDonald's... Entre... Burger King... Ou... Coca-Cola... Contra... Pepsi... Então... Me diga... Qual time é você? Você é Team Toji? Ou Team Nescau? Nescau... E... Qual as outras brigas aqui no Brasil? Deixa um comentário em baixo... Sobre essas... Essas brigas... Eu quero... Eu queria saber... Outros... Que é engraçado... Ou... Interessante... Então... Gente... Eu espero que você... Tenha gostado deste vídeo... Se você gostou... Não esqueça... Não esqueça de... Curtir... Como sempre... E se você é novo por aqui... No meu canal... Não esqueça de se inscrever... Para... Ver mais vídeos no futuro... E... Por favor... Me... Compartilhar meus vídeos... Para seus amigos... E família... E todo mundo... Para me apoiar... E crescer... Este canal... E... Até a próxima... Tchau amigos...